O que é o Senhor? O que é o Senhor? Se eu passar por profundas águas Eu não me afogaria Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu és meu Deus O meu Senhor A minha salvação E eu creio Deus Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu creio em Ti Tu estás comigo Diga assim Tu me amas Tu me amas Eu sei E não abres mão de mim E Tu me amas Tu me amas Eu sei A minha alma sabe bem Eu sei Me sustentar Eu sei Me conhecer Me conhecer Tu és meu Deus O meu Senhor O meu Senhor A minha salvação Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu confio Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Que Tu me amas E não abres mão de mim Que Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Que Tu me amas Tu me amas Eu sei Que não abres mão de mim Que Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Que Tu me sustentas Que Tu me conheces Aquele que está escondido No esconderijo do antigo A sombra do onipotente Descansará E Ele dirá Ele é meu Senhor E a fortaleza é minha Tu és o meu braço forte Senhor Segura em Tuas mãos Só se eu estarei seguro Aleluia Vou te dê um O que é a minha alma Tu me amas Tu me amas Eu sei Que não abres mão de mim E Tu me amas Tu me amas Eu sei A minha alma sabe bem Eu sei Me sustentar Eu sei Me conhecer Oh, Jesus Obrigada, Senhor Aleluia Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei